Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo! Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta quarta-feira, 23 de agosto, já está no ar. Você pode nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook ou nos ouvir pelo Spotify, quando e onde quiser. As bolsas europeias e estruturas americanas negociam em alta na manhã de hoje. No Brasil, Bovespa fechou o pregão de ontem em alta de 1,5%. À noite, a Câmara dos Deputados aprovou o novo marco fiscal do país, com mudanças que seguem agora para a sanção presidencial. A Câmara manteve o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal fora da nova regra fiscal. Mas as despesas com ciência, tecnologia e inovação estarão dentro desse novo marco fiscal. O desafio agora do governo é iniciar as discussões sobre a reforma tributária. Além disso, para conversar comigo sobre esses assuntos, conversar comigo sobre reforma tributária, arcabouço fiscal, ambiente político e econômico do país, eu recebo no Veja Mercado de hoje o empresário e fundador do Partido Novo, João Amoedo. João, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo conosco. Diego, um prazer, bom dia a todos que estão nos assistindo, muito obrigado pelo convite. João, começo falando sobre o marco fiscal. A Câmara aprovou ontem esse novo arcabouço, com algumas mudanças em relação ao texto do Senado, Fundo Constitucional e o Fundeb foram excluídos definitivamente dessa regra fiscal. O governo agora tem até o próximo dia 31 para enviar o orçamento de 2024. Na sua avaliação, quero saber a sua opinião sobre o novo arcabouço fiscal e mais, se o desafio de zerar o déficit fiscal já no ano que vem se torna ainda maior. Trago um dado para contextualizar, a arrecadação federal em junho caiu 4% e agora no acumulado desses primeiros sete meses do ano, ela é negativa, ela caiu 0,3% em relação ao ano passado. Qual que vai ser o desafio, então, para zerar o déficit no ano que vem? Diego, primeira coisa, eu acho que a aprovação foi positiva. O arcabouço fiscal está longe de ser o desejável, mas é importante a gente ter alguma regra e, no caso específico dele, você tem metas, você tem restrições que serão aplicadas, caso as metas não sejam cumpridas. Mas o principal problema que eu vejo nesse modelo é que ele parte sempre do pressuposto que vamos zerar o déficit fiscal através do aumento de receita e não lidando com as despesas. Então, só para lembrar, ele prevê um crescimento sempre das despesas em torno de 0,6% do PIB e, na verdade, um crescimento limitado a 2,5%. Então, ele não está focado naquilo que a gente deveria focar no Brasil, que é justamente a redução da despesa, dado já o peso do Estado brasileiro. Dito isso, eu acho que a tarefa e o desafio continuam muito grandes para 2024. Lembrando que o governo tem como meta zerar o déficit em 2024 e obter um superávit em 2025 de 0,5% do PIB, aumentando depois para 1% em 2026. A gente vai partir esse ano de alguma coisa como um déficit em torno de 140 bilhões e aí só tem três alternativas para a gente zerar esse déficit. Aumento do crescimento econômico, o que eu acho bastante difícil, porque o Brasil tem um PIB potencial muito baixo, a segunda coisa é basicamente o aumento dos impostos e aí a sociedade brasileira já está saturada com a quantidade de carga tributária, o próprio Congresso já tem dado mostras de que não está muito favorável ao aumento da arrecadação via novos impostos e, por último, é o corte de despesas, que é o que a gente deveria fazer para obter, pelo menos, a gente zerar o déficit. E aí o governo tem se mostrado muito refratário a isso. Então, eu diria que é positivo, nós temos alguma regra, dado que o teto acabou sendo destruído, era um sistema mais simples, muito mais focado nas despesas, mas o desafio da responsabilidade fiscal, do equilíbrio das contas, continua presente aí, não está longe de estar resolvido na minha avaliação. João, dado o cenário atual e a queda consistente na arrecadação registrada, sobretudo nos meses de junho e julho, a queda foi considerável nesses dois meses, foi de 4%, esse desafio de zerar o déficit no ano que vem, ele é atingível, ele é possível ou hoje ele é improvável? Olha, hoje me parece improvável. O governo está aí na briga ainda para taxar, fazer a taxação das offshores, taxar os fundos exclusivos, mas só para a gente ter uma ideia de grandeza, as estimativas do próprio governo é que isso daria um incremento de receita da ordem de 14 bilhões, quer dizer, não é relevante nos números atuais. Tem ainda uma previsão de aumento também, de redução de incentivos fiscais de ICMS, mas também isso ainda é incerto. Então, para se zerar esse déficit, o governo vai ficar dependendo de arrecadações extraordinárias e não recorrentes. Então, acho que tudo indica que a gente vai ter, ainda em 2024, um déficit nas contas públicas. Consequentemente, continuamos a ter aumento da dívida em relação ao PIB, o que não é bom para a economia brasileira e dificulta muito o empreendedorismo, na medida que você tem o Estado brasileiro lutando pelos recursos dos poupadores do Brasil. Lembra também, fazendo outra afirmação que é importante, que o Brasil sofre de uma baixa poupança. Então, na medida que você tem um Estado que não consegue ter suas contas equilibradas e disputa com o empreendedor os recursos dos poupadores, você tem um ambiente menos propício para o empreendedor ter sucesso. João, o governo pretende, portanto, taxar, como você disse, offshores e fundos exclusivos. Essas medidas podem sair pela culata e provocar um tipo de fuga desses investimentos para outros países, para o exterior? Diego, isso é sempre possível. Agora, eu acho que vai depender muito do formato da tributação, das alíquotas que serão definidas. Acho que é muito importante uma discussão que provavelmente vai estar muito presente, que a gente já teve na medida provisória é se vai haver tributação ou não dos estoques. Então, acho que a forma como for feita a tributação vai definir muito qual vai ser a efetividade dela. E, de novo, tem coisas que realmente fazem sentido na tributação. Agora, o grande problema do Brasil, para o pagador de impostos, é que você acaba sempre sendo penalizado e você vê pouca coisa em contrapartida. O Estado brasileiro é muito hábil em retirar recursos do cidadão e entregar muito pouco em troca. Você tem uma ineficiência muito grande da máquina pública e o que a gente assiste constantemente é uma série de privilégios e benefícios dados a grupos específicos. João, o governo enfrentou alguns percalços para aprovar o arca-bolso fiscal. Essa votação se estendeu por algumas semanas, além do previsto, e o prazo por envio do orçamento está super apertado e até o próximo dia 31 de agosto. Dada a reforma tributária, a tramitação da reforma tributária, quais são as lições que ficam para o governo para a discussão de um assunto que é muito mais complexo e difícil de ser aprovado? O governo, eu diria, começou muito mal na articulação política, inclusive porque ele veio se contrapondo a vários temas que haviam sido aprovados em uma legislatura anterior, onde boa parte desse Congresso estava presente, criticando o marco do saneamento, criticando a privatização da Eletrobras, fazendo sérias críticas à independência do Banco Central. Então, vamos dizer, o diálogo com o Congresso não começou bem. Aparentemente, agora a gente voltou já ao velho mecanismo de governos anteriores do Toma-Lá-Dakar. Então, a concessão de ministérios, a concessão de estatais, as emendas parlamentares para a base congressista, a própria tentativa agora de acomodação de partidos que não eram da base aliada do governo em ministérios. Então, o governo está avançando nisso. Agora, o que fica na minha avaliação é que o governo deveria ser sempre muito mais transparente na colocação das suas propostas, trazer a população para participar. E aí, isso exige, de fato, explicação, detalhamento do que está sendo feito, de quais são as vantagens para o cidadão. E isso ainda não está ocorrendo. Então, acho que isso deveria ser a principal lição. Caso contrário, o governo permanecerá nessa queda de braço com o Congresso e num sistema que não é bom, porque você acaba onerando o cidadão brasileiro, porque essa conta cobrada, muitas vezes pelos políticos, é distribuída por todos nós. A gente está vendo isso agora mesmo. Ontem teve essa discussão na aprovação do arcabouço, a questão da inflação, se isso ia se considerar uma inflação de junho a julho, do ano todo, que daria um alívio de cerca de quase 40 bilhões adicionais para o governo em 2024. Isso ficou para ser discutido mais à frente, ao que eu entendo, justamente porque o Congresso tenha massa de manobra junto ao governo. Sobre reforma tributária, a Fiesp sugere que o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, tenha um teto de 25%. Alguns estudos do Ministério da Fazenda indicam que essa alíquota pode chegar a 27%, uma das maiores, se não a maior do mundo. Como equilibrar e chegar a um consenso entre o número de exceções e o tamanho desse imposto? Diego, aí é uma conta matemática. O objetivo da reforma não é aumentar nem reduzir a carga tributária, é simplesmente simplificar, o que já é um grande avanço. Lembrando que o Brasil, isso é uma pesquisa do Banco Mundial, mostra que as empresas brasileiras gastam cerca de 1.500 horas para cálculo de impostos. Isso no mundo, a média é cerca de 230 horas. Quer dizer, a gente tem aí um sistema muito burocrático que acaba com a produtividade, traz uma ineficiência, uma série de questões tributárias, pendências jurídicas, fiscais, que acontecem em decorrência desse sistema. Então, a gente migrar para um sistema que vai consolidar cinco tributos em dois, onde você vai reduzir enormemente a quantidade de normas que existem hoje, é muito positivo. Agora, a carga tributária, o percentual do IVA, vai ser diretamente ligado, primeiro, a se manter o que se tinha de arrecadação e a quantidade de exceções. Isso é mais ou menos aquela história da meia-entrada. Se tem muita gente comprando meia-entrada no cinema, você vai ter que cobrar o dobro dos demais para fazer a mesma arrecadação. Então, matematicamente, não fecha. Eu vi que, inclusive, acho que o próprio presidente do Senado está propondo isso, que tenha um teto, só que, ao mesmo tempo, vai se colocando em inúmeras exceções. A gente já tem um desconto para vários setores, cerca de 60%, e o que eu acho que a gente deveria fazer é justamente acabar com as exceções, inclusive a desoneração da cesta básica, e usar o recurso exatamente para quem precisa. Qual o motivo de a gente estar financiando cesta básica para quem pode pagar? Então, assim, normalmente, quando você dá o benefício para o produto, você acaba beneficiando a todos e não aqueles mais necessitados. Então, essa proposta da Fiesp matematicamente não fecha, porque, se a gente tiver um teto, vai ter um pedaço que não vai ser arrecadado. Então, acho que o que a gente deveria estar atuando, tanto a Fiesp quanto o Senado, e eu espero que o Senado consiga evoluir nisso, é justamente para reduzir o número de exceções. Na medida em que o número de exceções for reduzida ou a alíquota que elas terão de benefício, a gente pode ter um IVA mais baixo. De novo, é uma conta simplesmente matemática. João, o Banco Central cortou as taxas de juros do país em meio ponto percentual no começo do mês pela primeira vez em três anos. Os dados de atividade econômica do Brasil e a arrecadação federal já se mostravam pressionados diante desse remédio amargo, duro, que serviu para combater a inflação. Quando que essa flexibilização da política monetária deve começar a ser sentida na economia e no ambiente de negócios do país? Diego, bom, primeiro, realmente foi importante ter sido feito esse corte. O Brasil estava com uma das taxas, se não a maior taxa de juros do mundo. Do ponto de vista fiscal, como você bem lembrou, cada 1% representa um custo para o Brasil adicional de cerca de 38 bilhões de reais por ano nas contas públicas. a inflação já está praticamente ancorada, a gente está vendo ela se reduzindo, então não fazia sentido a gente ter esse nível de taxa de juros real. Agora, para o ambiente de negócio é importante não só a taxa selic, mas muito importante a taxa de longo prazo e as próprias reformas estruturais que a gente estava falando agora. Então, acho que a gente vai começar a sentir isso muito provavelmente já um alívio um pouco no consumo, apesar de que as taxas ainda continuam muito elevadas, agora para os investimentos é uma sinalização necessária, mas eu diria não o suficiente, porque a gente precisa ter a aprovação da reforma tributária, que significa essa simplificação que nós estávamos falando agora, a gente precisa ter uma maior abertura da economia, uma integração do Brasil às cadeias globais, melhorar a produtividade, lembrando que boa parte do nosso crescimento no passado veio do bônus demográfico que não existe mais, então agora a gente tem que ter esse crescimento econômico vindo da produtividade, então sem isso e principalmente sem responsabilidade fiscal, a gente ainda vai estar com o ambiente de negócio no meu entender ainda frágil, então eu diria que é uma primeira etapa, mas há muito a ser feito, eu acho que a gente teve evoluções de fato importantes, como a manutenção da meta de inflação, essa aprovação do arcabouço agora, essa discussão e vamos encaminhar para a aprovação da reforma tributária, mas ainda tem muita coisa a ser feita, eu diria que uma das prioridades imediatas do governo deveria ser também agora a reforma administrativa, é uma forma de nós darmos eficiência à máquina pública e principalmente começarmos a reduzir custo, algo que, como a gente já falou, vai ser fundamental para o equilíbrio das contas. Por falar em ambiente de negócios, o governo federal voltou a mirar e atacar a privatização da Eletrobras depois do apagão elétrico que atingiu o Brasil na semana passada. Um parecer da Procuradoria-Geral da República defende um maior poder de voto da União na empresa privatizada. Esse tipo de postura, esse tipo de ataque pode preocupar e mais, pode afugentar investimentos privados e estrangeiros do Brasil? Sem dúvida, porque ele não só afugenta, como também ele torna mais caro para o investidor vir para o Brasil. Porque você coloca um nível de risco ao você questionar regras que já tinham sido estabelecidas, que já estavam sendo praticadas, você traz um nível de risco que faz com que o investidor não só pense duas vezes antes de vir, mas também considere vir apenas com um prêmio adicional. E prêmio adicional que, obviamente, será repassado no preço dos serviços ou dos produtos que o investidor vier a prestar aqui no Brasil. A gente passa a ser um país mais caro, com menos competição, o que é muito ruim para o consumidor. Único e exclusivamente porque o governo tem um viés ideológico de achar que o Estado deve ser indutor da economia, que tem que ter empresas, quando a gente vê que, no final das contas, essas empresas, e a gente viu isso no caso da Petrobras, lá atrás, com o próprio governo do PT, vem sendo utilizadas basicamente com objetivos políticos e de perpetuação do poder. João, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em entrevista ao Veja Mercado, ressaltou que é o objetivo do Ministério retomar a contribuição sindical em moldes diferentes do antigo imposto sindical. Essa contribuição seria negociada entre trabalhadores e sindicatos. O ministro também voltou a falar em regulamentar o trabalho de motoristas e entregadores por aplicativo por meio da inclusão desses trabalhadores no INSS. Essas medidas, na avaliação do senhor, são consideradas um avanço ou um retrocesso? Não, a ideia da gente voltar a ter um imposto sindical é um enorme retrocesso. Eu sempre tenho dito isso, quer dizer, até o ministro falou que é uma forma de não existe democracia sem sindicatos fortes, o sindicato forte é aquele que obtém recursos de forma voluntária dos seus apoiadores, daqueles que prestam serviço, daqueles que ele recebe algum tipo de serviço. Isso acho que serve tanto para sindicatos quanto para partidos políticos. Você impor ao cidadão uma contribuição e agora uma das ideias era aumentar, antigamente a contribuição era de um dia de trabalho, agora seria de ir para três para agradar sindicatos que não foram capazes de manter uma arrecadação nem próxima do que tinham de forma voluntária não faz o menor sentido. Você está impondo ao trabalhador a quem o partido do governo diz defender impor um ônus totalmente indesejável. Então, acho que esse tipo de coisa e a livre negociação é o que melhor funciona, é o que a gente vê ao redor do mundo, as nações que têm mais liberdade econômica são onde você consegue crescer mais, onde você tem melhor qualidade de vida, melhores índices per capita. Então, não tem porquê, é um enorme retrocesso para agradar um nicho que são os sindicatos. Não tem porquê, eu espero que a gente não prospere nisso. Eu diria até que a extinção do imposto sindical foi um dos grandes avanços da reforma trabalhista feita no governo Temer. Então, é mais um retrocesso proposto, no meu entender, pelo governo Lula. João, o senhor declarou o voto em Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022, passados quase nove meses de governo depois da posse. Você avalia que o governo é pior ou melhor do que o esperado? Olha, eu não tinha, quando eu declarei meu voto no Lula, eu não tinha grandes expectativas de um bom governo. a discordo das práticas do PT, discordo das ideias da ideologia, e ali o voto era único, exclusivamente, no meu entender, porque nós tínhamos o mal maior, que era um ataque à democracia, o que ficou muito comprovado, e a gente continua a ter comprovações diárias disso em relação ao governo Bolsonaro, por todas as práticas, por tudo que foi feito, por todas as atitudes, e como eu falei agora mesmo, a gente está vendo isso diariamente, descobrindo novas ações que podem, eventualmente, até resultar na prisão do ex-presidente. Dito isso, o governo acho que está indo, diria, regular. A gente continua com esse viés ideológico, fazendo várias coisas erradas, como a gente falou aqui agora, mas conseguiu alguns avanços. eu acho que do ponto de vista econômico, como eu falei, a manutenção da meta, o próprio acaboço fiscal, a reforma tributária, são alguns avanços importantes, e a gente vê isso na própria economia, dando alguns sinais de melhora já. Então, assim, é um governo que vai deixar pouca coisa, eu não imagino que não vai deixar nenhum grande legado, mas não me parece que vai deixar nenhum grande estrago. mas eu continuo entendendo que para o Brasil progredir, e é fundamental, porque a gente tem ainda uma nação muito pobre, não vai ser com esse tipo de governo, com esse tipo de ideias, que a gente vai avançar. Então, o que a gente ganhou, na verdade, foi tempo, único, exclusivamente, para retirar o Bolsonaro, que eu diria que fez um estrago durante o seu governo e deixou esse ônus que a gente tem que conviver com o governo PT por quatro anos e, eventualmente, se a gente não se preparar e, infelizmente, eu não estou vendo isso no cenário político, há um grande risco do PT emplacar mais oito anos ao final do governo atual, o que seria muito ruim para a dinâmica do país. Para fechar o nosso papo, o Partido Novo, sigla que o senhor ajudou a fundar e se desfiliou no fim do ano passado, votou integralmente contra o novo arcabouço fiscal. Como o senhor avalia essa postura e mais, uma volta política está totalmente descartada do seu radar? É, o novo votou contra o arcabouço, havia votado também, isso me surpreendeu mais ainda, havia votado contra pelo menos dois dos seus três membros, contra a reforma tributária, que inclusive era uma pauta do partido e estava no meu plano de governo de 2018, como candidato pelo novo. Então, o partido realmente se distanciou muito dos princípios e valores que levaram à sua fundação, na verdade agora tomou o rumo de ser uma legenda muito semelhante às demais, diferentemente do que a gente propunha da inovação na política, de trazer quadros novos, de não usar dinheiro público e de não ser uma oposição apenas por oposição, que é o que me parece hoje, o que, no meu entender, agrega muito pouco ao debate político e o partido hoje cada vez mais vai se tornando menos relevante justamente por essas atitudes. Quanto à minha participação, quer dizer, eu continuo com o mesmo desejo que eu tinha lá em 2009, quando eu comecei a trilhar essa construção do novo, que era ajudar de alguma forma, contribuir com o país para a gente ter uma melhoria do nosso crescimento econômico, ser um país mais justo, esse desejo continua. Eu também continuo acreditando que isso tem que ser feito pela política, dado o tamanho do Estado brasileiro, a interferência que ele tem na vida das pessoas, a forma mais efetiva de você fazer mudanças é participando da política para que essas mudanças sejam feitas no Estado. Então, dito isso, eu continuo com o desejo de contribuir e não descarto em algum momento ter alguma atuação partidária mais forte ou mesmo eleitoral, mas no cenário de hoje, no quadro atual, não é algo que está nos meus planos de curto e talvez até médio prazo. Eu acho que hoje a gente tem um ambiente ainda muito polarizado, com a discussão ainda muito superficial, sem planos para o Brasil, então eu pretendo ajudar, mas eu acho que tem que ter a oportunidade certa e principalmente as pessoas e as instituições para que a gente possa fazer esse avanço. E hoje eu não estou vislumbrando isso, então me mantenho próximo, mas ainda não consigo planejar nenhum passo muito efetivo no momento. O senhor voltaria ao Partido Novo ou esse possível retorno à política se daria a uma outra legenda dada os atritos que aconteceram no ano passado? Diego, o problema, eu diria, não são nem os atritos em relação ao Novo, eu sou uma pessoa de diálogo e de busca de entendimento. O problema do Novo é que ele se distanciou totalmente das propostas, dos objetivos iniciais. Eu diria que para ser um partido exatamente como outros e sem ter, inclusive, várias vantagens comparativas, como é o caso do Novo atual, que não tem capilaridade, tem poucos quadros, ainda é muito desconhecido, não justificaria ter todo o trabalho que nos deu para a criação do Novo. O Novo era um partido que vinha para inovar na política brasileira. Se for para fazer uma refundação do Novo atual, para que ele voltasse a ser aquele partido que dava esperança, que enchia as apresentações, que tinha filiados entrando, que as pessoas acreditavam, que as pessoas compravam na loja, vestiam a camisa do Novo e mesmo as pessoas de fora queriam entender como é que funcionava o Novo, um partido que era basicamente ou integralmente financiado pelos seus apoiadores, nesse Novo que não existe hoje, óbvio que eu teria vontade de participar, mas ele hoje é outro partido muito diferente. Então, precisaria ser feita essa refundação à volta às origens do que nos levou lá em 2010 a pensar na fundação do partido. Tá certo, João. Quero agradecer sua presença aqui no Veja Mercado, foi um grande prazer e as portas estão sempre abertas. Até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. Valeu. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações do mercado financeiro. Passando brevemente pelos indicadores, o dólar comercial abre o dia em instabilidade cotada a R$4,94. Os futuros do índice Bovespa que mede a temperatura da bolsa antes dela abrir negociam em alta de 0,5%. A aprovação do arcabouço fiscal deve ser assunto ao longo do dia. É uma pressão, é um peso que sai das costas tanto do governo quanto do mercado financeiro que começava a precificar que esse projeto ficar emperrado de vez no Congresso e pudesse atrapalhar o orçamento do ano que vem. Ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência e lembrá-lo sempre que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta no Facebook e no YouTube ao vivo a partir de nove da manhã, mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta e a gente se encontra. Até lá. o Veja Mercado e o Veja Mercado é um Abertura